Música Quem chega em Solanha tem um time pra torcer Vila Branca, Vila Branca faz a torcida feliz Vila Branca é o time que o povo sempre quis É melhor da Paraíba, vou torcer pra ser feliz Vila Branca, Vila Branca, pra alegrar o nosso povo Na cidade de Solanha é Vila Branca de novo Vila Branca, Vila Branca, em Solanha é legal Jovem tudo a Paraíba, setão brejo e litoral Vila Branca, Vila Branca, pra alegrar o nosso povo Na cidade de Solanha é Vila Branca de novo Vila Branca, Vila Branca, em Solanha é legal Jogue em toda Paraíba, setão, brejo e litoral Quem chega em Solana tem um time pra torcer Vila Branca, Vila Branca faz a torcida feliz Vila Branca é o time que o povo sempre quis O melhor da Paraíba, vou torcer pra ser feliz Vila Branca, Vila Branca, pra alegrar o nosso povo Na cidade de Solana é Vila Branca de novo Vila Branca, Vila Branca, em Solana é legal Jogue em toda Paraíba, setão, brejo e litoral Vila Branca, Vila Branca, pra alegrar o nosso povo Na cidade de Solana é Vila Branca de novo Vila Branca, Vila Branca, em Solana é legal Jogo em toda Paraíba, setão verde e litoral